Hoje eu acordei mais cedo e fui stalkear no Insta, né? Quando de repente me assustei com aquele comentário na foto do meu boy Ha! Era a minha bestie Cheguei na escola e fiz o barraco todo Segura, minha amiga fura o olho Minha amiga fura o olho Eu viro as costas e ela fura de novo Eu viro as costas e ela fura de novo Fingia dar conselho quando eu tava mal Sempre comentava tipo esse casal Saia com ele falando que ia vigiar Conversava no Zap dizendo que ia me ajudar Minha amiga fura o olho Minha amiga fura o olho Eu viro as costas e ela fura de novo Eu viro as costas e ela fura de novo Minha amiga fura o olho Minha amiga fura o olho Troco de roupa e ela fura de novo Vou no banheiro e ela fura de novo Sempre me jurava que tava do meu lado Me mandava print, tudo editado Só que esqueceu que eu não sou otário Já tava sabendo que ela era uma vaca Minha amiga fura o olho Minha amiga fura o olho Eu viro as costas e ela fura de novo Eu viro as costas e ela fura de novo Calma, calma aí meninas Tenho um pouquinho de mim pra todas Não precisa brigar Ah, tu tá achando o que fio? Que vai poder ficar por aí E eu não vou ligar Miga, me desculpa Eu não devia ter brigado com você Esse boy não me merece mesmo Ele é um cachorro E todo mundo que tem um boy cachorro Vai requebrar comigo agora Se preparem Meu boy é um cachorro Meu boy é um cachorro Ele só quer correr atrás de osso Ele só quer correr atrás de osso Meu boy é um cachorro Meu boy é um cachorro Pode vir Eu não sou otário Já tava sabendo que ela era Minha amiga fura o olho Eu não me entrei Eu tremi Você caiu de verdade Cheguei na escola e fiz o barraco todo Segura, minha amiga fura o olho Quem? Obrigado Me diz, me diz Eu não devia ter brigado com você Eu não devia ter brigado com você